Oi pessoal, aqui é o Monstro da Expectativa. Ah lá, viu? Olá pessoal, aqui é Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell. Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Eu sou a Soraya Alves do B9. E no programa de hoje, a expectativa, ela estraga o disco? A gente vai conversar, uma pauta já muito pedida há bastante tempo pelos nossos apoiadores e agora a gente botou ela em prática para discutir se essa expectativa criada antes do lançamento de uma obra prejudica ou favorece o lançamento de um trabalho. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Pessoal, mas antes a gente sempre pede para vocês passarem lá nas nossas redes sociais, quando tiver. Porque nesse episódio que estamos gravando aqui, estamos sem o mig, estamos sem o que? Zap, zap. Eu estou usando o ICQ. Eu estou aqui tentando baixar o MSN, enfim, está um caos. Gente, mas quando voltar, se Deus quiser, quando você estiver ouvindo esse episódio, vai lá. Será que Deus quer? Será que Deus quer? Será que Deus quer, hein? Será que é um sinal? Será, se é pensar, tá? Segue lá, arroba podcast VFSM em todas as redes sociais. Temos o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. A gente deixa lá tudo arrumadinho para vocês, todos os episódios, todas as diquinhas. Fica lá tudo compilado, hein? Não enche o saco depois dizendo que não sabe o que a gente falou. A gente pede também para você passar lá no Padrim, padrim.com.br, barra podcast VFSM. E você pode começar a ajudar a gente, se ainda não ajuda, com cinco reaisinhos. É claro que se você tiver mil reais, pode dar também, pessoal. A gente está super aberto, tá? E isso dá o quê, Cléber? Dá direito a o quê para esses maravilhosos? A gente tem acesso a uma coisa que nunca cai, que é o Telegram, onde está o nome do grupo fechado para os apoiadores. É sobre aí. Todo mundo lá tem o grupo e tem o chat. Então, se você ainda não está no chat do nosso grupo fechado, se inscreve lá, que é onde a conversa rola, onde a gente compartilha os links, faz fofoquinhas. E você também participa das gravações ao vivo aqui do programa. Hoje, olha quem está aqui. Fabrício Neri, Lucas Ascensão, Jefferson Kozenieski, Reynald Silva e Maria Lua, que estão aqui curtindo essa noite sem redes sociais, só ouvindo nossas vozes gostosas nos ouvidinhos deles. É exatamente isso. Então, bora lá, Cléber. Vamos começar isso daqui. Vamos falar sobre música, então, gente? Bora. Bora. Expectativa, situação de que se espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido, esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas, estado de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Gente, expectativa... Eita, Pascuali. Eu estou com ética, eu estou filosófica aqui. Está culta. Eu estou cultinha. Abriu um livro aqui, caiu as redes sociais para ler um livro, assim, para pensar nessa pauta. Gente, expectativa a gente bota em tudo, né? Desde match no Tinder, pratinho que a gente pede no restaurante, se vai ser com feijão por cima ou se vai ser feijão por baixo. Tudo a gente cria uma expectativa nas nossas vidas, mas quando o assunto é música, essa relação, ela passa por um... tem um peso, às vezes, que é um pouco maior, porque a gente tem uma conexão sentimental muito grande com música, né? Eu queria entender de vocês como que é essa relação com um artista que vocês gostam muito, anuncia que vai lançar um disco novo, se vocês ficam com a expectativa lá em cima, se vocês tentam reposicionar suas expectativas para não deixar impactar no disco, ou se isso é uma bobagem, vem o disco e vou interpretar do jeito que for. Como que é pra vocês? Eu acho que sempre tem expectativas, não tem como você fugir delas, seja para o bem ou para o mal. E isso vai ver, se é um artista que a gente gosta muito e acabou de lançar, sei lá, o disco anterior a gente amou muito, é sempre perigoso o próximo disco. Daí você fica assim, ah, gente, não vou criar expectativa. Não vou, tô super tranquila dessa vez, tô energizada, não vou. Mas daí sai o primeiro single, você já fica, gente, o disco do ano tá vindo, galera. E depois não vem, e daí você fica triste. Aí você apaga os tweets que você fez, você diz, gente, eu nunca defendi essa pessoa. E é sempre isso, é a mesma história. Entendeu? Ai, muito bom. Você, Saraya. Acho que a expectativa atrapalha a vida, né? Então com a música não é diferente, não é uma exceção. E aí, como o Renan falou, eu acho que é bem difícil não criar expectativa. Eu acho que a gente que trabalha com música tenta dar essa dosada, mesmo sendo fã de alguns artistas, tipo, peraí, eu até quero que esse álbum saia, que isso chegue logo pra mim, quero ouvir completo. Mas vou dar uma separada aqui, não vou criar tanta expectativa. Mas acho que é meio impossível de não criar. Eu particularmente crio mais com produtos que estão há muito tempo sendo desejados. Então mesmo que eu goste muito de uma banda, mas ela tem um padrão ali, né? Uma frequência de lançamento, eu acho que eu gero, crio menos expectativa do que coisas que, não, três anos, quatro anos, vem quando, vem quando. Aí é impossível não criar. Sim. Eu acho que hoje em dia eu dou mais uma... tipo, tá meio domado essa parte, assim, de expectativa de... Sei lá, antigamente era tipo uma coisa meio incontrolável. Hoje em dia, com a idade, eu sei que a decepção vem também com a expectativa. Ela é madura. Achei analisada, analisada. Então... Agora ela divide a parte da neta, ela é madura. É mãe, né? Mãe de pet. É mãe de pet. E aí... E se o Kendrick Lamar fez um post semana passada, não deu aquele aperto, assim, o cu não piscou? Puta. É aquele rolê... Eu, sei lá, vou ficar curioso pra ouvir, mas eu não vou ficar, tipo, não vou morrer por isso. Mesmo se o disco for ruim, eu também não vou morrer, sabe? Tipo, eu acho que tem dessas, assim. Eu tenho uma teoria aqui. Ah, eles até gaguejou agora, se não. Eu tava pensando... Não, é o que eu tava pensando aqui. Muito bonito isso aí que vocês falaram. Eu sou um pouco de cada um de vocês, tá? Dentro de mim. Eu tenho um pouco de cada um de vocês. Aí, ó, tudo filosófico aí. Mas... Mas, dito isso, eu acho que é um pouco de... Quando eu era mais jovem, eu tinha ali cinco bandas favoritas na mãozinha. Dava pra contar. Aí você fica esperando essas cinco lançarem. Hoje em dia, eu enchi minha malinha e fui viajar, né? Pelo mundo, mostrando meninos do mundo. Temos várias bandas aqui pra vocês. Então, a minha expectativa deu uma dissolvida com essas milhares de bandas que eu acompanho hoje em dia. É, tem isso também. Então, eu acho que, pra mim, é um pouco sobre hashtag sobre isso. Porque, hoje em dia... Tipo assim, o Strokes. Cara, Strokes é a banda da minha vida. Beleza. Tipo, quando eles falaram que iam lançar o The New Abnormal, eu falei, beleza, caras. Se for legal, estamos aí. E se não for, eu tenho as minhas coisas velhas. E tá tudo... Está tudo bem. É sobre isso que está tudo bem. E aí, por exemplo, bandas novas, assim, que, sei lá, lançou... O do Fontaine de Cien é um exemplo legal. Lançou um primeiro álbum ali, que levantou muito, né? O sarrafo pra mim. Aí, logo, já falaram, ah, vamos lançar um segundo álbum. Eu fiquei meio, não, cara. Vou dar uma domada aqui, porque, poxa, só tem um álbum. Às vezes, é banda de um álbum mesmo. Mas, daí, calhou que eu gostei bastante também desse novo álbum. Enfim, eu acho que é um pouco, pra mim, é meio isso, assim. Hoje em dia, eu sou bem mais de boa. Eu era louquinha quando eu tinha o meu iPod ali, que ficava esperando pra baixar. Ai, o álbum novo, tá chegando. Tipo, hoje em dia, eu não me importo muito mais, não. Eu acho que eu tenho uma vantagem nessa história, porque a maioria dos artistas que eu gosto muito são artistas que lançam coisas a cada década. Então, é tipo... Ah, sim. Frank Ocean, D'Angelo, Fiona Apple, Jonah Nilsson... My Blur e Valentine, que nunca lançam. É sempre assim, sabe? Já, Dê. My Blur e Valentine, exatamente. Então, eu meio que já tô num estágio de, tipo, um dia vem e aí, beleza. Mas eu acho que quando dá aquele anúncio, tipo, atualiza o site, troca a foto do Facebook... Ah, você fica. Você fica. Não, eu fico nervoso, gente. Eu acho que um exemplo foi o que aconteceu hoje. A Miki, que tinha se aposentado, ela falou, olha, vou sair, vou sumir. Ela deleitou todas as redes sociais dela. A variegado deles. E aí, ela sumiu. Ela falou assim, não vou mais lançar nada. E aí, hoje, ela me atualiza às redes sociais dela e anuncia a música pra amanhã. Meu coração foi lá em cima, eu tive um nervoso, assim. Eu fiquei, meu Deus. Ai, muito lindo. E eu começo a procurar a Adel. Adel, é verdade. É, verdade. Como eu tô aqui, teve gente surtando com os posts da Adel, já. Eu adoro, porque eu adoro toda essa experiência de você acompanhar o lançamento junto com as pessoas na internet. Todos os memes que vão surgir. Isso é gostoso. Toda a brincadeira, toda essa gracinha que vai ter. Já estou me divertindo com os memes esperando a Adel. E eu fico assim, quero o disco, porque vai ter mais meme ainda. Tudo é muito bom. É uma delícia, eu gosto também. Eu acho que nessa questão da maturidade e da expectativa, que tá todo mundo muito maduro aqui, né? Eu acho que... Tá todo mundo mentindo, Soraya. Tá todo mundo mentindo, tá todo mundo fingindo costume. Não, calma. A gente ainda... Ih, vai chegar ainda. Eu tenho ali umas que eu fico meio... Ai! Eu acho que a minha diferença do agora pro antes é que eu não tenho essa expectativa do... Nossa, precisa ser algo melhor. Precisa ser algo melhor do que o algo anterior. Precisa, nossa, me impactar. Precisa ser revolucionário. Não, eu só espero que mantenha um padrão e que eu goste daquele álbum pra eu voltar a ficar ouvindo ele com frequência do jeito que eu consumo outros materiais. Mas eu acho que é uma mudança de expectativa, porque antes rolava essa coisa de uma coisa tem que ser melhor que a outra. Tem sempre que estar se superando. E não, né? Total. Isso faz muito sentido. É, o Kleber já... Pra mim pega. É que assim, não é nenhuma questão... Eu acho que é um pouco dos dois. Um pouco de eu querer algo diferente, que eu gosto de artistas tipo Rachel Hedges. Que um álbum sempre vai ser diferente do outro de um jeito ou de outro. Então eu curto embarcar nesse tipo de artista. Mas o que acontece é que às vezes o próprio artista dá pistas de que vai ser uma coisa muito diferente, muito experimental, você cai nessa e quando você chega pra ouvir o disco não era exatamente isso. Eu acho que o exemplo mais recente que me tocou muito foi o próprio Solar Power da Lorde. Porque eu via ela numa crescente ali do Pure Hero e nem um álbum muito bom pra uma menina que tem sete anos, que ela tinha sete anos na época. E aí ela lança o melodrama com, sei lá, dez. E aí você pensa, caralho, essa menina de dez anos está fazendo isso. Imagina o próximo álbum. E aí não foi, né? E aí é difícil você não se frustrar. E eu até tentei, vocês sabem que eu tentei. Vim aqui, eu recomendei a Solar Power. Vai tocar nos provadores de todo o Brasil. Fiz aqui. E aí quando chega no disco, assim... É só esse violãozinho aqui, Jack Antonov? É só esse cover do George Michael mesmo? E aí não tem como, não tem saúde que resista, né, gente? Então, sabe o que eu tava pensando também um pouco sobre o caso da Lorde e tal? Um que me pegou muito... Assim, eu gosto da Lorde, mas ela não é... Eu acho que ela tem uma relação mais especial com você, por exemplo, com o Renan. Tipo, vocês são mais fãs. Eu não sou tão fã da Lorde quanto ele. Mas é, então, acho que o Kleber é mais fã. É, o Kleber é mais fã. Ou os gay power que eu amo também, gente. Não é nesse sentido. Sou amiga dos gays, gente, adoro. Eu tenho até conheço, tenho até amigos, ok. É muito divertido. Gravo podcast com dois. Muito engraçado. É, um povo ótimo. É, me dão super bem. Não, mas o que eu ia falar é que, tipo... Lorde, eu tipo, ah, beleza. Tô super curiosa pra ouvir, porque eu gosto muito dos dois primeiros, mas não é uma coisa que toca lá muito. O da Clyro, que é um outro exemplo que me frustrou absurdamente esse ano, o que eu fiquei pi da vida foi que ela já se antecipou nas redes sociais, quando existia, falando que esse era o melhor trabalho da carreira dela. Isso eu acho um pouco tricky. Quando o artista fala, a gente já se acorre. Cara, não fale, cara. Cara, não fale. Até porque gosto é que nem cada um vai achar uma coisa. Cada um vai achar, ai, tipo, eu gosto do destreza. Gosto, Isadora, é que nem cu. A Sasha não tem. Exatamente. Então, daí o que eu tava pensando... A Sasha não tem gosto? Enfim. O que eu tava pensando... Gosto é que bom gosto ela tem. É, tá. Fiquei meio... Eu não peguei muito tela nisso aqui. A Isadora, pesquisa depois. É uma lenda urbana. É uma lenda urbana. É uma lenda urbana. Você é da geração que viu a Sasha nascer. A gente ficou meses pesquisando sobre o cu dela. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acompanhei toda a gravidez da Xuxa na caras. Mas, enfim... Ai, quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Expectativas, ai. Expectativas que criamos. Exatamente. E a Sasha veio o quê? Belíssima. Belíssima. Então, mas daí, gente, eu fiquei pensando no negócio da Claro, que não se fala isso. Então, eu acho que eu passo um pouco da responsabilidade, nesse caso da Claro, pra ela. Porque ela veio dizendo que era o melhor trabalho dela e blá, blá, blá. E daí eu fiquei meio... Gente, isso não é muito interessante. O artista pode até falar... Ah, me realizei muito fazendo esse trabalho. Foi um trabalho que, nossa, me abriu horizontes. Mas, não acho que é muito aquela coisa de, ai, best work yet. Sabe? Tipo de, ai, nossa, é o meu trabalho. Ah, mas se nem o artista acreditar, né? Tipo, só a mãe dele vai acreditar. Não, mas... Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Mas, eu acho que você não precisa verbalizar, ou escrever, ou falar. Eu acho que só que você pode... É isso que eu tô falando da expectativa. Não é... Quem falou que é o melhor, cara? Não, mas eu sei que é o melhor pra ela. Então, tudo bem, blá. É que, no caso, a expectativa tá aliada ao marketing, né? Então, só que daí eu acho que isso... Esse é o meu ponto. Eu transfiro um pouco para artistas que dizem que... Ah, esse é o meu melhor trabalho. Cara, daí eu tô culpando ela. Porque daí eu vou me frustrar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que não vai só da gente. Eu acho que vai de artistas não se colocarem nesse sentido. Cara, eu não viro e falo quando eu tô escrevendo alguma coisa. Nossa, esse é o melhor texto. Ou, nossa, essa é a melhor entrega no meu trabalho. Esse é o melhor episódio, tá, gente? Ah, eu falo toda semana. É a melhor entrevista que eu já fiz, o podcast. Maravilhosa. Toda semana, todo artista. Ele fala para todos. Não. Enfim, vocês entenderam, eu tô querendo fazer graça. Eu entendi. Mas eu acho que também tem a questão. Quando a gente pensa no sentido da Lorde, ela tava reclusa, né? Ela só ficava mandando o textão dela na newsletter. Então, a gente também não sabia o que ela estava vivendo. Não sabia direito o que ela fazia. E, essencialmente, ela nunca foi uma pessoa que dava boas entrevistas. Ela sempre foi chata em entrevistas. Sim, é verdade. E ela sempre pareceu ser uma pessoa chata. E ela não… Estar nas redes sociais era positivo pra ela. Porque talvez ela fosse cancelada antes. E aí, quando ela ficou metendo os loucos nas entrevistas, dando, tipo, as explicações do álbum, eu acho que piorou. Porque daí ela ficou tentando criar uma história que… Explicar piada, assim, né? É, se não estava tão claro no álbum… Ou talvez se estivesse claro depois de um tempo. Ficou, tipo, uma luta dela de tentar criar um grande conceito em volta de uma coisa que estava meio pombo. E aí, eu acho que a gente chega em outro exemplo que a gente tinha da pauta, que era o Arcade Fire, quando eles lançaram Everything Now. Ah, o Everything Now. Eles criaram um grande marketing em torno. E a gente tinha esse conceito, vinha… Existia um conceito em torno de cada disco do Arcade Fire. Eles sempre tinham uma história. A gente gostava de entrar nesse universo deles. Tanto que nos suburbios tem toda aquela coisa. Tem o curta-metragem junto, tem as histórias que eles lançam. Tinha os sites com os clipes. Depois no Reflector tem toda a história do Orfeu. Os mitos, as coisas que eles trazem. É super criativo. Tinha o lance de eles grafitarem na parede, da marquinha do Reflector. Então, tipo, o hype foi se criando com a banda. Super, super. E aí, no Everything Now, eles vão criar de novo esse hype todo. E aí, vem com essa de… Ah, aqui é uma grande crítica, não sei o quê, não sei o quê. E daí você fala… Gatas, mas tá ruim. A crítica não veio, porque a gente não entendeu essa crítica. Sim. E a música tá ruim. Aí eu fico assim… É, gatas, não foi dessa vez. É. E aí, eles até tentaram fazer graça em cima disso, né? De criar versões fake, tipo, da Serial Gun. E fazer como se fosse um review da Serial Gun em cima do trabalho deles, sabe? Tipo, pra justificar. Nossa, que embrólio. Foi todo cagado, assim. Eu acho que é muito pior quando a expectativa em cima de um conceito criado não é atendida. Sim. Do que o particular ali, de você, ah, gosto, gostei, não gostei. Isso é realmente muito particular. Sim. Agora, quando a pessoa… É exatamente o que a Isa e o Renan falaram. Quando a pessoa já tenta vender uma ideia, ela vai trabalhando ela, né? Vai criando aquela aura, aquele marketing pra você. E isso não é entregue. Cara, isso é um problema de qualquer trabalho, na verdade. Sim. Porque eu seria cobrada isso se eu fiz uma puta campanha lá e fiz o evento e foi uma merda, sabe? Super. Por isso que eu gosto da minha deusa Beyoncé, que ela fala assim… Está aqui o disco. Está tudo aqui, ó. Exato. É, segue o zip. Segue o zip com tudo. Fotos, relímpios. Eu até comentei há um tempo atrás… Eu gosto. De uma matéria que criticava essa nova onda de artistas que criam marketing enorme meses antes do lançamento do disco. Tipo, a Casey Musgraves com o discurso dela. Ah, a publicidade, né. E aí, tipo assim, quando o disco chega, você já está tão saturado dessa informação que o disco perde o encanto, sabe? Sim. Então, é um limite muito tênue, assim, do quanto dá pra criar no marketing e o quanto é, de fato, necessário pra obra. Mas aí, será que também a gente não teria que separar, tipo, arte e entretenimento? Porque o entretenimento… Ah, vamos entrar no qual é o limite. Não, assim, é que o entretenimento tem que me entreter, sei lá, tipo, um filme, besteiro, alguma coisa assim. Sim, sim. Agora, tipo… Sabe, tipo, a gente talvez esteja cobrando demais de uma peça que é artística e de que talvez tenha muito mais a ver com o criador do que com a gente, assim. É tudo tão alinhado hoje em dia, essa relação entre marketing e música, que é difícil não desvincular. Exato, porque se esse álbum não vender nada, o artista vai considerar um fracasso dele. Então, ou ele não vai ligar. A Lorde não vai ligar se não tiver um streamenzinho ali no Spotify pra ela. Ah, tudo bem, era minha arte. É, não, mas acho que… Sora, acho que até os índios alternativos, a galera, tipo, né, que não depende do pop, acho que… Fala aí, amigo. Pra mim, eu acho que tem uma questão disso. Eu acho que todos os artistas estão tentando fazer o mesmo tipo de divulgação que esses artistas muito grandes do pop. E, tipo assim, tem artistas grandes do pop que eles vão ser alimentados por fofoca. E é fundamental, eles existem à base de fofoca. E a gente vai consumir a fofoca e vai querer ouvir o disco pra entender a fofoca dentro do disco. Ponto. Só que nem todo mundo precisa disso. E o ponto é, hoje em dia com a internet, todo mundo acha que precisa disso. E aí é assessor tentando dizer, não precisa disso. E a gata querendo fazer a mesma coisa que tem que fazer. E aí vira o caos. E aí tentam colocar essa mesma política de divulgação pra todo tipo de artista. Tanto que agora, o novo disco que estamos criando a expectativa é o do Caetano Veloso, Meu Coco. E ele falou que ele trocou de gravadora. E ele chegou, e a gravadora queria criar um montarel de coisa pra divulgar. E teve uma hora que ele tava assim, exausto. E ele falou, gente, eu vou vazar esse disco. Não quero mais. Ele tinha o mesmo a fazer o disco. Porque ele falou, o disco tá pronto desde o início do ano. Ele ainda não conseguiu lançar, porque ficaram criando um monte de coisa. Que ele não queria se envolver e não queria fazer parte daquilo. E aí cria uma lógica de lançamento que às vezes cria essa expectativa. Que nem é necessariamente 100% parte do artista. Nesse caso de artistas muito grandes envolvidos com o gravador. É sempre uma via de mão dupla, assim, né? É sempre uma balança. Porque do outro lado, a gente tem não só na indústria musical. Mas, por exemplo, tem gente que já faz review do trailer do filme. Já cria uma puta expectativa em cima de um trailer de dois minutos. Aí é a mesma coisa com um single. Tá, um single é uma música que ela vai fazer parte do álbum. É muito mais que um trailer. Mas ainda é só uma música. Pera aí, você não pode criar toda uma ideia e falar assim, Nossa, vai ser ótimo, vai ser isso e aquilo. Por uma música, sabe? Então, tem uma ejaculação precoce do público também que atrapalha. Então fica aí, a mídia quer entregar. A mídia quer entregar, o público também quer consumir. Não tem como. Eu acho que o Kleber tinha separado um bom exemplo disso. Que era o IEAS. Que é o IEAS quando lançou… Mosquito? É Mosquito. Mosquito, em 2013. Isso, eles lançaram o primeiro single, que era maravilhoso. Gente, é perfeito. E fazia alguns anos que eles não tinham lançado nada. E aí você fica… She is the moment, Karen knows the life. E não foi. E aí foi bem triste. Mas não tem como não criar uma expectativa quando acontece isso. Porque é uma música que a Karen ouve te pega pela mão e fala Vamos pra igreja. Aí começa um monte de mulher cantando um coral, guitarra e tudo. E aí você vai ouvir o disco e é tipo… Mas vou aqui com uma provocação aqui. Se ela tivesse lançado outra música como single, será que a expectativa teria sido diferente? A nossa percepção do disco seria outra depois de ouvir? Eu acho que se ela tivesse lançado Mosquito como single, eu acho que a gente ficaria com o pé atrás. E daí talvez a gente não odiasse tanto o disco. Não acho. Mas eu acho que a primeira música engana. Sabe o que eu acho? Quando rola esse caso, a gente tem que ter na nossa cabeça. A gente já tá todo mundo velho aqui. Tem álbum que só tem uma música boa e pronto, acabou. Exato. Você vai lançar como single porque é melhor. É, e o álbum vai viver disso. Ele vai pagar contas porque esse single aí é sucesso. Eu acho que o que mais tem, acompanhando aqui no podcast, é a gente chegando na hora que lança o disco. Que a gente fala, é, as três músicas que a gente comentou aqui, são melhores do álbum. Exato, exato. Então, mas eu acho que tá meio que uma coisa assim, já entendida de banda e de gravadora. E mesmo de selo, de gente alternativa. Tipo, cara, a gente tem um X The Moment aqui. A gente vai precisar soltar isso de alguma maneira. Tipo, e eu acho mais honesto, tipo assim, eu entendo que poderia ter lançado uma outra faixa. Vai, como o segundo single, talvez. Como o segundo single. Pra não queimar de larga. Pra não queimar de larga. Aquela incerteza. É, incerteza. Exatamente. Será que vai ser bom? Será que eu não sei se eu gostei. Porque a primeira é meio… A primeira é meio… E a segunda é… X The Moment. Beleza, mas tem, né, ocasiões em que eles precisam realmente fazer o burburinho ali. Precisam já chegar meio no impacto. Porque faz muito tempo que o artista não lança nada e precisa já soltar esse single. Tipo, pra chamar a atenção. Não adianta. Senão fica meio morno. Se perde esse grande single também. Vocês acham que a expectativa frustrada do álbum, que pelo menos é algo que eu vejo com o da Lorde, ela afeta o seu consumo a longo prazo desse álbum? Do tipo, nossa, eu criei tanta expectativa. Saiu, ouvi. Não era igual o que eu tava esperando. Peguei ranço. Nem vou ouvir de novo, nem vou ficar ouvindo. E aí depois passa um tempo. Então, mas o que já aconteceu comigo foi criar esse ranço. Voltar, voltar depois. E depois super considera o álbum hoje. Entendo, entendo. Então, eu acho que depende muito do artista. Eu trouxe… Vou até antecipar aqui, por exemplo, o Rodrigo Amarante. Quando ele lança o Cavalo. Boa, bom exemplo. Eu tava numa expectativa enorme pra esse disco. E quando ele… Ele lança um primeiro single que foi, tipo, super gostosinho. Que era aquela maná, que era, tipo, bem pop. Era vibe Los Hermanos. Eu falei, vem aí o disco do ano. Chegou o disco, eu não gostei. Eu não entendi. Eu falei, nossa, não saquei o que tá rolando aqui. Porém, ao longo da última década, reouvindo, ele se transformou em um dos meus trabalhos favoritos, assim. Da música brasileira recente. Então, eu acho que teve esse efeito. Porém, tem outros discos que eles são só ruins. Que eles se confirmam como cada vez piores, sabe? Sim, sim, super. Então, tipo, é muito subjetivo isso, assim. Acho que a MGMT também criou um pouco disso, assim. De, tipo, fazer um disco muito bom. E a gente esperava muito do resto. E foi só qualquer coisa pra pior, assim, tipo. É. É que eu acho que no caso deles foi muitas coisas. É, eu acho que o MGMT é um caso de uma banda que tem três, quatro singles muito bons e um disco mediano. E aí, as pessoas criaram uma expectativa em cima desses singles que eles lançaram. Que eram muito bons. E depois, assim, se você for ver, não são trabalhos… Com exceção do terceiro lá, que é muito ruim. Tipo, o Congratulations não é um álbum ruim. Mas ele não é tão pop quanto esses singles do primeiro, sabe? Nossa, mas o show deles foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Nossa, o do Lollapalooza foi nojento. O show deles é horrível. Horrível. Eu não gosto, gente. O do Pop Lolland eu tava bêbado, então eu falei, ah, tá legal. Tipo, qualquer coisa. Mas não é bom, não. Mas eu ia dar um exemplo aqui pra vocês de uma banda que eu gosto muito. E daí que tem um pouco do que a Soraya falou de voltar depois e ouvir. O The National é uma das minhas bandas favoritas. Ai, amiga, você não gostou? Não. Vou entrar no que eu falo. Quando saiu o Sleep Well Beast, eu ouvi e não achei nada, assim. Tipo, eu fiquei meio, ah, tem também uma música boa. Tipo, um grande single que eu acho bem bom. Mas aí quando eu ouvi ele, eu achei nada, assim. Tipo, não bateu comigo. Pra mim não bateu. É, tipo... É, então... Então, e daí eu voltei pra ouvir. Tipo, na pandemia. Porque eu falei, cara, mas é uma banda que eu gosto tanto, assim, sabe? E daí ele cresceu, tipo, pra mim. Assim, eu gosto dele. Mas é isso, eu tava esperando porque é uma das minhas bandas favoritas. E eu... Mas eu não tava... Aquela coisa de... Ai! De cheerleader, assim. Nesse sentido do The National, eu fiquei meio assim com esse o Sleep Well Beast. E aí eu fiquei meio afastado. E aí quando chegou o dia 2019, o Amizy To Find. Eu não tinha nenhuma expectativa. Super. E aí eu meio que adentrei de cabeça, assim, quando gostei. E fiquei muito tempo, assim, repetindo. Eu acho que esse é um bom tópico aí pra gente puxar agora. Que é essa questão de quando a gente chega sem nada de expectativa. Vocês lembram de algum disco que foi desse jeito pra vocês? Então, ó... Que vocês pegam totalmente de surpresa? Vou falar pro bom e pro ruim. O da Lorde, eu não tava... É o que eu falei, não tava com expectativa. Achei ruim. Do Ice Age, esse ano. Não tava com expectativa nenhuma que ia sair álbum, nada. Quando eu ouvi o primeiro single, eu já falei, nossa, música do ano. The Holding Hand. Que o Kleber até me mandou, falou, amiga, ouve. Achei, tipo, fodida. Aí eu ouvi o álbum e eu achei foda. Tipo, mesmo assim, achei muito bom. Então, passou da expectativa, assim. De, tipo, achar uma coisa maravilhosa. E que eu falei pra vocês também, o da Bethânia. Que eu tava, tipo, ah, claro, Bethânia. Mas quando eu ouvi, assim, eu fiquei, tipo, uou. Nem eu tinha expectativa. Porque se você pensar aí, gente, ela é uma senhora. Ela não precisa fazer mais nenhuma novidade. O que ela fizer, tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque ela tinha lançado um disco da Mangueira, que era meio sem graça, em 2009. Mas arrasou, arrasou. É porque tem esse tipo de expectativa também. Não necessariamente você não tá esperando algo bom. Mas você tá esperando algo. Porque é um artista bom, ele só lança coisa boa. Então, tipo, ah, vai ser mais um disco bom da pessoa. Mas às vezes, você fala, não, peraí. Que aqui tem um negócio diferente, aqui me pegou. Eu acho que nesse caso, pra mim, é o da Sam Vincent desse ano. Jura, amiga? Ainda eu não... Sim. O Kleber fala que vai bater. Aqui não bateu. Então, ele me pegou. Eu acho que é o disco que eu mais ouvi esse ano lançado, nesse ano. Roqueira! Ele é. Ele tem muita referência dos anos 70, assim. É muito gostoso. Mas eu gosto também. E foi uma coisa que eu tava, tipo, ah, Sam Vincent vai ser bacana. Mas me pegou diferente. E, não sei, eu acho que o Kings of Leon é uma banda que eu não crio expectativas mais. Que mentirosa! Soraya, pode ser mentirosa. Eu não crio. Eu não crio porque... Quando você parou? Quando você parou de criar expectativa com o Kings of Leon? Não parou. 2010. Esse ano eu tava twittando, defendendo a banda. Não, eu ouço, eu defendo. Mas que nem, eu ouvi no lançamento em maio e acabou ali. Não tô ouvindo, sabe? Total, eu também, eu achei ok, assim. Tipo, eu lembro que eu falei com o Lúcio, tipo... Eu não crio mais expectativas, tipo... Ai, nossa. Não, é que tem álbum ali que é ruim. Aquele Walls é horrível. Tipo, é muito ruim. É, só umas duas musiquinhas. Mas o Come Around, o Come Around Sundown, que é o de 2010. Eu amo! Eu amo! Então, ele foi o que eu tava com muita expectativa. Ele saiu, eu fiz que merda, não gostei do seu filme. E hoje eu tenho letra tatuada, sabe? Ah, amiga, eu amo! Roqueira! Ele virou assim, ó... Vamos apagar isso, Soraya. Pelo amor de Deus, vamos apagar uma sessão. Ai, amigo, eu acho que eu amo. É muito gostoso. Tem músicas boas ali? Foi ali que eu mandei. Ai, eu gosto, amigo. Nossa, uma banda que eu fui perdendo a expectativa ao longo do tempo é Interpol. Uma banda que eu amo. Que mentiroso! Que mentiroso! Não, eu gostei do último disco. Não, eu não. Os últimos eu não gosto. Eu, tipo... Eu nunca mais ouvi. Eu ouvi, tipo, duas, três vezes e tá lá, sabe? É, total. Pega o podcast que você recomendou eles aqui, elogiou o disco. Não, então, eu elogiei, eu gostei, mas eu nunca mais ouvi. Mas não volta pra ouvir. É, esse voltar pra ouvir que faz a diferença. São bandas, são bandas que eu acho também que tem um pouco disso. São bandas que a gente tá falando que tem muita coisa do emocional, assim. Que a gente não vai atacar pedra. A gente vai ouvir ali no lançamento e vai falar, poxa, meninos, ei, ei, ei. Sabe, passar a mão na cabeça assim, ei, caras. Muito legal. Mas assim, você vai... Oba, vai ter turnê nova. É, ô, legal, vou conseguir ouvir essa música velha que eu curto. Mas daí, você não volta pra... Você não vai pagar um sundae pra ele ali, pra vocês conversarem sobre o single novo, entendeu? Já... Não entra numa playlist. Já foi. Não entra na playlist pessoal que você vai ouvir no dia a dia. O seu momento é outro, cara. É outro. Então, nesse sentido de não criar mais expectativas. E ser uma artista que tem uma longa carreira. Eu fiquei pensando muito no Sofia Stevens. Porque ele trabalha muito. E aí... Todos os nossos limites, né? Sim, aí eu simplesmente... Faz dez anos que eu simplesmente não crio nenhuma expectativa. Eu não ouço mais, eu parei. A cada cinco anos, ele lança alguma coisa que eu amo. E que vai se transformar assim... Ah, é álbum da minha vida. Porque ele tem uns cinco álbuns que eu amo, assim, muito. E o resto, tem umas coisas que são umas bombas terríveis. Eu parei um pouco. Essas coisas que ele chama cinco, seis gays da igreja pra fazer disco experimental. Eu fico assim... Menino, sai da igreja. Que inferno. A gente gostava quando você tava com problema na igreja. Agora, não quero mais. Aí é assim. Aí ele fica lançando disco pra dormir, disco de oito horas, disco de não sei o quê. Ah, não. Aí eu fico... Gata, se liga, hein. O Kleber não solta a mão. Eu não solto. Eu defendo a minha vida. Eu não soltaria também. Aquele braço dele é forte. É forte que eles perdem. Eu sempre acompanhando. Dou like em tudo. Mas eu não ouço. Ouvir, eu não ouço. Certíssimo. Eu volto ali pro Karen Lowe. Eu volto pro Illinois. É isso. Gente, eu quero puxar aqui um estudo de caso, que eu fui pesquisar qual era o trabalho mais esperado de todos os tempos. Qual disco em que a expectativa tava mais alta de todos os tempos. E aí eu comecei a perceber esse álbum em várias listas, que é o Bad, do Michael Jackson. E eu fui tentar entender porquê que várias listas apontavam. Encontrei um texto de um cara explicando muito diretamente, assim, todos os motivos. E aí, eu nunca tinha me tocado, mas, assim, tecnicamente ele é o sucessor do álbum mais vendido de todos os tempos, que é o Thriller, de 1982. Ele é um disco que teve sete singles de enorme sucesso. Então, The Girl Is Mine, Billie Jean, Billie, Human Nature, Pretty Young Thing. A própria Thriller fez um puta sucesso. Ele praticamente criou o conceito do videoclipe. Ele venceu oito prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano. E, na época, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias de um disco. Então, assim, criou-se um monstro em cima desse universo Thriller. E pra aumentar ainda mais essa expectativa, o Michael Jackson ficou mais de cinco anos até produzir um novo trabalho de estúdio, que viria a ser esse Bad, que ele só vai lançar em 1987. E aí, assim, na época, foi muito essa sensação de... Teve muita gente que não gostou, que achou o disco uma bosta, que achou uma droga. Outras pessoas amaram incondicionalmente. Eu acho que hoje existe meio que um consenso de que ele é um disco muito bom e que é muito influente. Mas imagina se fosse, tipo, uma cagada de disco. Um disco mega experimental, tipo, do Sufjan Stevens, com 49 faixas tocadas no sintetizador. O impacto que ia ser esse disco. Só se fosse o próximo Invincible mesmo, que ele foi lançado pra frente, já seria o Rio. Verdade. Porque depois ele também lançou coisas ruins, porque ele continuava sendo o Michael Jackson. E qualquer coisa que ele lançasse ia ser comparada com o que ele era antes, né? Então, é difícil pra gata quando ela lança um negócio pesado. Aí eu acho que entra nesse de você cria coisas muito gigantescas. E você é muito importante. E aí as pessoas vão analisar o seu trabalho sempre em comparação com aquilo que você já lançou. É uma coisa meio… Isso deve ser bom. Sei lá, pra todo o artista é muito grande, né? A Madonna passa por isso toda vez. Eu acho que mais que quando o artista é grande, é quando a obra é muito seminal. Quando ela abre um direcionamento criativo muito específico e que outras bandas começam a copiar. É difícil você não criar expectativa em cima disso. Eu acho que todos esses álbuns clássicos dos anos 70, 80, vai ter pelo menos um ali que foi muito divisor de águas, que foi muito influente. E o que vem depois é sempre comparado a esses discos. E não tem como, né? Imagina que merda você lançar sua obra-prima como primeiro disco e depois você não tem mais nada. Tipo, você coa a fonte, assim. Isso é muito foda. O que você vai fazer depois? E aí você vai tentando recriar o mesmo disco várias vezes e sai uma cópia da cópia e, assim, horrível. Ah, sei lá. Eu fico pensando um pouco nessa galera que é muito seminal. Aí você veste a camisa, abraça o capeta e vai, entendeu? Tipo assim, fico pensando na cena de trip-hop. Tipo, Ports Head, Massive Attack, toda essa galera. Cara, foi seminal para um caralho. Aí você vai fazer o quê? Depois você vai fazer um álbum de ciranda? Não vai. Você vai seguir ali naquele negócio que é o seu... A parada que você sabe fazer. E vai, meu irmão. Não fica... Não, mas daí você pode fazer três coisas boas, tipo Ports Head. Você pode fazer coisas muito interessantes, tipo Massive Attack. Ou você pode virar o Trick lançando uma caralhada de coisa ruim. Aí você tem que correr o caminho que você vai. Sim, exato. Porque os três fazem praticamente a mesma coisa. Mas o Trick foi ficando cada vez pior. Não, você perdeu. Ou você pode fazer igual o My Bloody Valentine, lançar um disco, criar um gênero e sumir. É, você volta depois de 20 anos para lançar o negócio. Eu trouxe alguns exemplos aqui de outros trabalhos que tiveram um efeito bastante similar ao menino Michel. Começar aqui pelo queridinho da Soraya e da Isadora, que é o Oasis. Que eles lançam, What's the Story, Morning Glory. Não estou nem criticando, estou colocando como exemplo porque simpetiza isso muito. É um álbum que mudou o rock dos anos 90 na cena inglesa. Vendeu para um caralho, criou uma legião de fãs. Lotou estádios. O som é bom? Não é, mas consegue agradar esse público. Olha lá, ele faz as fãs de Soraya. Ele vem, ele vem, ele vem vindo assim. Quando eu vi na pauta, eu já vi. Não, quando eu vi na pauta, eu fiz. Deixa eu me preparar para esse vídeo. Ele é traiçoeiro, ele é traiçoeiro. Ele faz isso, vamos lá. E aí, como não criar a expectativa para um disco como Be Here Now em 1997? Difícil, né? É, aí, aí, pô. Mas a galera se drogou muito, curtiu muito lá. Eles falaram, foda-se, a gente vai lançar qualquer coisa. E eu gosto, olha que coisa. Foi o primeiro que eu comprei. Eu amo Be Here Now. Eu também. Eu acho que as pessoas pegam mais no pé. Porque é um problema da crítica isso também. Sim, sim. Tipo assim, como a gente disse antes, de sempre querer algo melhor, algo maior. E calma, não é assim. Não é trabalho, entendeu? O trabalho, às vezes você entrega a mão, às vezes você entrega a meia boca. Mas você tem que entregar, entendeu? E ali foi o meia boca. Só que quando não atinge a expectativa da própria crítica, a crítica ela é cruel. Ela é pesada, assim. Ah, chapa. É muito pior que fã, inclusive. Então, eu acho que esse é um caso de, tipo, foi pegado no pé muito mais do que exatamente pela questão da qualidade. Não é um disco ruim, entendeu? Mas as pessoas caíram em cima de um jeito um pouco over. E tem a coisa também de criar o status de promessa, assim. Tipo, ah, essa banda é uma promessa. Cara, a banda não prometeu porra nenhuma, assim. Tipo, ela tá lá fazendo o trabalho. Exato. Isso acaba, não sei. Aí vai depender do artista, da assessoria. Mas com certeza tem muito artista que fica super influenciado em relação a isso. E talvez nem entregue um bom trabalho por esse medo de… Pressão, assim, também. Porque você tem que levar… É, você leva em consideração que você tem a expectativa, né? Da pressão da crítica e do público. Quem que você agrada? É? Quem que eu vou agradar? Porque nem sempre eles estão pedindo a mesma coisa. E aí, o que eu faço? Nesse lanço da expectativa, uma coisa que eu acho muito fantástico é o que o Radiohead faz na sequência ao Keiko Pilter e KJ. Porque eles lançaram um disco que foi comercialmente muito bem sucedido, abraçado pelo público e pela crítica. Fudidos. Vendeu pra um caralho, lotou show também. Colocou a banda no status de grande banda inglesa daquela época. E aí, no disco seguinte, eles vão pra uma coisa totalmente diferente, com o vocal totalmente submerso. Isso é foda. E experimental. Quando a banda faz isso, é foda. E eu acho que, tipo, tem muito de um entendimento da própria banda em analisar o cenário onde eles estão imersos e falar, vamos brincar com isso e trazer um disco que é totalmente conceitual, experimental e que funcionou. Que é tão influente quanto, talvez mais influente do que o próprio KJ hoje em dia, do que o próprio Ok Computer hoje em dia, né? Sim, sim. Eu acho fantástico, assim, nesse caso. Não, é que aí são casos, assim, né? São casos na música da galera que vira e fala assim, não, a gente vai... A gente vai mudar aqui, porque vocês estão achando uma coisa? Mas calma, a gente é muito mais do que isso, bebês. Aí é um Radiohead a cada década ali. Porque daí eu acho que tem todo um equilíbrio, né? Entre o que ele pode fazer, o que eles têm dinheiro pra fazer, como conseguir lidar com isso. Não, eu acho que capacidade mesmo, assim, de... Não, e começa inicialmente do discernimento de entender o que você quer a partir dali. Mas daí de você também conseguir criar este espaço para poder fazer essas coisas. Que eu acho que o Radiohead, ele tá sempre virando a curva, porque eles também criam formas de poder virar a curva, sabe? Sim. Que é meio assim, tipo... É tipo, pra qualquer... Pra qualquer artista. Mesmo, por exemplo, a Maria Bethânia que a gente falou, nos anos 80, ela resistiu muito a gravar, por exemplo, com Lincoln Olivetti, por exemplo. Essas coisas que eram muito comuns nos anos 80. E as gravadoras boicotaram ela até a hora que ela disse... Ah, é gata, muito obrigado. Estou criando minha própria gravadora, estou saindo. E ela foi inventar as outras coisas dela, daí foi fazer aquelas maluquices, tipo brasileirinho, gravar quem ela queria, entendeu? E aí você tem que ter a sua manha, o seu jeito também de uma hora dizer, não quero ficar mais nessa indústria, sabe? Ou você tem que saber lidar com essa indústria, porque ela vai... Pode te destruir. Se consumir. Eu acho que isso faz muita diferença, porque inclusive tem muitos artistas que tentam e os trabalhos não são bem vistos. E isso é uma coisa que acontece muito com o diva pop, por exemplo. Super! Você vai pegar uma Lady Gaga que vai querer fazer um álbum diferente, vai gravar com o Tony Bennett, não é bem visto pelos fãs, é aquele álbum que ninguém ouve, é sempre pior. É o clássico caso do... Infelizmente flopou porque não entenderam o conceito. Exato! Mas porque não tem essa liberdade que outras bandas, que outros artistas, essa própria diferenciação da música e do nicho que o artista se coloca, oferece. Então, tipo, o artista às vezes também é um pouco o escravo do próprio público que ele vai atrás, que ele cativa. As artistas de música pop são... Bom que você já me deu um gancho aqui dessa coisa do que o público espera, que é a questão do Arctic Monkeys. Que eles lançam o primeiro álbum em 2006, que é Whatever People Say I Am, That's What Am Not, que tem o clássico VFSM já gravado. E aí eles voltam um ano depois, com um disco muito diferente e que parte da crítica não gostou, parte do público também não gostou, porque era uma outra estética, né? Favorite Worst Nightmare. Cara, foi muito, eu lembro muito, assim, eu lembro eu indo comprar o CD e esse foi um que eu esperei muito, porque o Arctic Monkeys eu acompanhei desde o primeiro álbum, né? E foi muito louco, porque é meio essa coisa do Oasis, assim, de ser uma coisa que quebrou muito recorde, ah, banda, ah, impressa britânica, fogos de artifício, aquela coisa. Aí a banda, tipo, virou e falou assim, não, a gente vai lançar um ano depois, a gente vai lançar uma coisa que, assim, eu amo, desde o começo. Eu amo. Eu acho fantástico. Tem algumas das minhas músicas favoritas do Arctic Monkeys, tá ali, assim. Eu realmente amo, desde a primeira audição, assim, não acho que, acho que funcionou a mudança um pouco estética ali deles. Então, e daí o que eu ia falar também, que eu acho interessante do Fontaine's DC, que foi por isso também que eu achei tão interessante, e tô usando esse exemplo, segundo álbum, foi meio que a imprensa, né, britânica também, com essa coisa de, ai, rock. Eles chegaram no segundo álbum, mudaram completamente o rumo da parada, muita gente da crítica gostou e muita gente não entendeu nada, tipo o Anthony Fantano do The Needle Drop, que deu, sei lá, tipo, quatro pro álbum. Mas, enfim, gente, dito tudo isso, eu acho muito interessante pra algumas bandas, pra elas não acabarem, né, tipo, nesse sentido de, ai, a crítica, o público, todo mundo caindo em cima deles, eles meio que se explodem, tipo, nesse sentido de, a gente precisa fazer uma coisa totalmente diferente pra gente conseguir ter uma vida útil num terceiro álbum, entendeu? Mesmo que o segundo as pessoas não gostem ou não entendam, a gente chega num terceiro talvez mais maduros e a gente consiga apresentar uma outra coisa, assim. Eu acho bem interessante nessa visão da expectativa, assim, do que o público tá esperando, crítica. E o legal do Archman é que eles passam de novo por esse mesmo processo lá na frente, porque quando eles lançam o AM, eles alcançam o status de grande banda de rock de um jeito inacreditável, principalmente aqui no Brasil, eles se transformam num fenômeno, na América Latina e de maneira geral, eles se transformam num fenômeno muito absurdo de serem o grande novo, o som do rock, assim, o rock clássico, nesse disco, alcança o status muito grande, o disco vende pra caramba, eles vêm aqui pro Lola, fazem sucesso pra caramba, e aí eles voltam cinco anos depois com um disco totalmente diferente, muito mais atmosférico, muito mais conceitual e que desagradou completamente o público, principalmente tanto o público conquistado na fase AM, quanto muito do público que acompanhava desde lá de trás. E a banda decidiu seguir por esse caminho, né? Super. Eu acho ótimo, porque eu sou esse público que acompanhava desde lá de trás e eu acho o Artic Monkeys um dos melhores cases de evolução, inclusive, que a gente tem de coisas surgidas aí do 2000 pra cá. Eu acho que eles conseguem fazer essa transição de atender um pouco da expectativa da própria banda, em questão de... é que eu li um soré de se tudo e até parei. Calma, comentários ao vivo, assim, elogios ao vivo, não sei lidar. Mas, enfim, eu acho que eles conseguem atender a expectativa da própria banda em relação a uma evolução musical, a, tipo, parar de não ficar fazendo exatamente sempre a mesma coisa, então vamos testar um pouquinho aqui, vamos mudar, vamos pro... eles conseguem fazer isso, mas de um jeito que eu não vejo que desagrada tanto o público, assim. Eu acho que talvez quem chegou no AM pra frente, sim. O último Tranquility, eu não curto. Mas os fãs mais antigos... Eu não curto Tranquility. Eu tinha uma outra visão, assim. Eu entendo o trabalho, eu respeito, mas eu não... É, eu não gosto. Não me pegou. Não me pegou, exatamente. Nossa, eu gosto bastante. É que eu acho que eles têm essa coisa de conseguir alienar o público, sei lá, de dois em dois anos, assim, tipo, o antigo. Acho que ele nem, tipo, parte do público, assim, porque eles mudam relativamente bastante, então nem, tipo, acho que nem todo mundo vai seguindo mesmo, então acho natural, assim. Não, mas sei lá, é que eu acho que essa mudança pro Tranquility é uma mudança muito... É abrupta, né? É, ela foi a maior, foi o maior salto, assim. E não... É exatamente o que o Cleber falou, eu entendi a intenção, achei foda, respeito mais ainda, mas pra mim não funciona. E eu tô bem curiosa pra ver o próximo. Tô bem curiosa pra entender o... Ah lá, a expectativa. É, é, é. Não, esses eu tô... Por isso, assim, de entender que teve essa quebra, né, essa mudança, assim, até criativa da banda, pra entender agora pra onde que eles vão, assim. Tô bem curiosa. Ah, vai ser o novo look do... É, do... O Alex vai deixar a barba, vai tirar, vai cortar o cabelo? Como vai ser? Ele vai deixar de ser o Agostinho Carrara e vai ser o Beisola. Exatamente, exatamente, exatamente. Quero puxar aqui pra um último tópico, que é a questão de... A gente comentou um pouco brevemente, mas a questão desses artistas que levam muito tempo pra lançar um disco e que invariavelmente acaba criando uma expectativa em cima disso. Eu acho que esse ano a gente teve dois exemplos... Três exemplos nacionais bastante significativos. Eu acho que o primeiro é a Marisa Monte com o Portas, né, que é o primeiro álbum dela desde o que você quer saber de verdade. Tem essa coisa dela mudar de gravadora, dela tentar fazer um rolê mais independente, de se cercar de novos artistas. E criou-se, mais uma vez, uma expectativa gigante em cima do trabalho dela, como sempre se cria, né? E no caso dela, eu acho que é muito mais pelo tempo de espera, né? Porque as pessoas não gostavam muito do disco anterior. Ele tem bons singles e tudo mais, mas a crítica falou bem mal na época. Não foi um disco super bem recebido, então não era uma expectativa criada pelo disco anterior. Mas sim pelo tempo todo que ela ficou em silêncio. Porque ela também é desse tipo de artista que a gente falou, que fica em silêncio, reclusa. A gente não sabe o que ela está fazendo. E aí, do nada, um dia ela cria umas redes sociais e começa a postar. A gente fica, meu Deus, o que aconteceu aqui? E aí, não tem como não criar expectativa, entendeu? Ela está quietinha e do nada ela começa a fazer esse TikTok presente. O que é isso? Outro exemplo aqui que a gente teve é Jussara Marçal, com o Encarnado em 2014. E ela volta com o Delta e o Stasso Blues em 2021. Totalmente diferente, outra estética, outro direcionamento criativo. E teve gente que não gostou. Teve gente que criou uma expectativa nos últimos dias nas redes ali. Gostou do primeiro single, mas quando entrou no single, teve muita gente que não gostou. É que eu acho que a Jussara tem uma coisa que… Ela é uma artista muito inquieta e muito experimental. E ela tem muitos projetos e ela tem muitas coisas diferentes. E muita gente tem uma coisa na cabeça que é esperar sempre que ela vai fazer uma estética meio Encarnado ou meio Padê, que ela fez com o Kiko Dinucci. E isso aconteceu lá com o Meta Meta. Quando o Meta Meta lançou o primeiro disco, virou assim… Oh, meu Deus, a banda do momento, a coisa mais importante. E aí, quando eles lançaram o Metal Metal, era mais pesado. E muita gente ficou… Ai, que barulheira, não gostei disso. Só que o Kiko e a Jussara sempre estiveram envolvidos nessa experimentação. E eu acho que a minha expectativa com o novo disco da Jussara era muito mais qual desses 15 caminhos que ela abriu, ela vai pegar, entendeu? E aí, ela me surpreendeu porque ela misturou uns 10 caminhos ali no meio. Daí, eu fiquei assim… Gente, o que aconteceu aqui? Eu adorei. Sim. É, eu acho meio injusto também colocar na Jussara essa coisa desse grande tempo entre lançamentos, porque ela tá lançando coisa pra caralho o tempo todo, né? Tipo… Sei que é solo, né? É assinado, né? É que o peso do disco, eu acho que ele é maior, assim, do que… Uma coisa é eu lançar… O Frank Ocean, por exemplo, ele lançou um monte de single nesses últimos anos, mas o último disco foi em 2016, foi há cinco anos. Então, tipo, eu acho que o peso é bem diferente. É que eu acho que tem uma assinatura diferente dela, né? Porque muitas vezes ela entra como colaborador em muitas coisas, em muitos trabalhos. Eu acho que tinha essa expectativa porque o Encarnado também foi uma coisa que meio que chacoalhou muito a gente, assim, eu acho. E aí tem um lance também de… Tem esses artistas que meio que estão criando toda uma mítica ao longo dessa última década, que lançaram trabalhos incríveis que não são até tão antigos, se a gente for parar pra pensar, mas que estão alimentando uma expectativa muito grande. O mais antigo talvez seja Sky Ferreira, que toda semana ela fala… Não… Vem aí, vou lançar… Eu acho que agora vem, hein? Porque ela vai tocar no Primavera em junho, eu acho que ela vai lançar alguma coisa. Eu acho que já virou hoax, assim, é só piada de internet hoje em dia. Não, eu acho que ela vai lançar no começo do ano. Pra mim vai ser tipo Lauren Hill, assim, vai ser um só e um acústico depois. E um só pra pagar o impostozinho. Tem o queridinho do Nick aqui, meu queridinho também, Tobias Gesso Jr. com o… Ah, queridinho do Nick, meu não é. Queridinho da Isadora, ex-namorado da Isadora. Se eu descobrir o endereço desse filho da puta, vou mandar um… Sei lá o que eu vou mandar lá na casa dele. Vai ficar ganhando só a Royalty da Adele, seu desgraçado. Vai trabalhar, que custa fazer um álbum pros outros? Ah, se eu tivesse a Royalty da Adele, eu também não ia fazer mais nada. Ah, Renan… Nossa, então tá bom, então. Então tá bom, então. Eu ia ter que dividir com o Martinho da Vila, na verdade. É, então, tem essa thread aí. Esse é do outro produtor, esse é do outro produtor. O Frank Ocean, eu já abandonei, assim. Se ele lançar, beleza. Se não, sigo aí vendo as fotos dele nas redes sociais. Quer dizer, eu fico feliz se ele postando uma foto. Sigo sonhando. Você acha que vem? Você acha que ele lança? Amiga, se vier, veio. Se não vier, não veio. Eu tô nessa, assim. Tipo, não… O cara tá abrindo uma loja de joias. Não, mas você acha que ele… De joias, é. Também fiquei meio, tipo… Sei lá, eu acho que um dia vem. Ah, você inspirou na Rihanna, né? Vendendo a Avon e tal. É, a Rihanna… Então… Gente, vocês viram a Rihanna, a entrevista que ela deu, falando… Vem aí uma coisa muito espetacular. Ai, gente. Você olha… Ela não tá fazendo nada. Ela não tem noção do que ela tá falando. Tipo, ela já falou que ia ser um disco de reggae e que ia ser um disco revolucionário de reggae. Eu acho que ela nem pegou na caneta pra escrever as letras. Ela não fez nada. Exatamente, gente. Ela não fez nada. Ela tá mudando a indústria da moda, a indústria da maquiagem. A mulher tá fazendo calcinha, sabe? Exatamente. Ah, pra mim, por favor… O WhatsApp Rock… É o WhatsApp Rock, né? A mulher colocou a Erika Badu e a Cindy Crawford pra lançar. É, se eu tivesse com o WhatsApp Rock… Eu ia tá vendendo a Avon também, só. Fazendo a Avon ali e pronto. Pra mim, o fato da Rihanna é que gay é muito chata. Fiquei enchendo o saco dela todo dia na rede social pedindo disco, sabe? Ela fez o novo show da coleção aí. Cindy Crawford, Erika Badu, Normani, todo mundo linda. Servindo um monte de conteúdo pras gays, sabe? As gays que… Ah, faz música. Ela fala assim, gente, tem o disco. Escuta o Spotify. Tá aí. Cacinha. Tá aí. Escuta o disco antigo fazendo a make. Eu acho que sabe o que tem um agravante da Rihanna? É porque a Rihanna começou a carreira lançando muito disco. Ela lança ali no intervalo de cinco anos, um sete álbum, sabe? E aí depois que ela volta com o Antae, e aí do Antae ela não lança mais nada. Que ela vai ganhar dinheiro, vai ser binária. Gente, pra fechar aqui rapidinho. Um disco que vocês acham que foi destruído pela expectativa por parte de vocês, e outro que deixar de lado essa expectativa favoreceu muito esse trabalho. Bom, quero começar. American Football, pra mim, o LP2, é um disco que foi arruinado, porque eu tinha uma expectativa muito alta, porque é uma banda, tipo, adoro pra caralho e tal. E aí veio o disco, e é uma bosta. Enfim, eu não sei se não ter criado expectativa, mudaria o fato do disco ser ruim. Eu acho que não. Mas enfim. E um disco que foi o contrário pra mim foi o da Dua Lipa. Que eu já não esperava nada, eu achei o primeiro disco dela bem fraco. É, a gente virou essa chave aí. E aí rolou o Future Nostalgia, virei Dua Lipa na hora. Maravilhoso esse disco. Boa. Cara, eu fui... O clássico, o Angles, pra mim, foi estragado pela expectativa. Mas hoje você gosta. E hoje é um... Então, mas hoje eu gosto. Mas na época foi uma coisa que, tipo, como? Como que foi isso? Fiquei um tempo sem ouvir, e hoje ressignificou totalmente pra mim, assim. Então ele foi completamente estragado pela expectativa, não pelo que ele é, sabe? Boa. Renazito. É, estragado pela expectativa, pra mim, foi o A Joyful Noise, do Gossip. Porque o Gossip tinha lançado Standing in the Way of Control, que eu amava. Depois veio o Music for Men. E aí no Music for Men, eles tinham um encontro perfeito entre o universo punk e esse contato com a música pop, com o New Wave dos anos 80. E aí no A Joyful Noise, eles entram de vez na música pop e fica tudo horrível. A voz da Beth está horrível. Acho que a banda já estava pra acabar também ali na época, não estava? É, aí ela só foi, tipo assim, jogo... Eu acho que não. Eu acho que ela queria fazer uma carreira pop. E aí ela viu que esse disco foi muito mal recebido. E ela falou... É, gente, acabou, né? Um beijo, vou fazer meu disco pop. Aí ela lançou um EP pop bom e depois também sumiu, foi fazer roupa. Fica fazendo feat em série de moda na Amazon, não vai fazer disco também. Mas ela é assim, ela é brincalhona, a nossa menina sempre foi. Agora, um que eu tinha muito medo que a expectativa estragasse foi o Honey, da Robin. E na verdade, tipo... Não estragou. Foi muito além, porque demorou tanto tempo pra minha boneca lançar. Foram, tipo, oito anos. E eu vivi o Body Talk como uma boa gayzinha, sabe? Eu vivi tudo, os três discos. Eu vivi, eu decorei coreografia. A gente viveu pelos looks, a gente viveu por tudo. E aí, quando veio o Honey, a gente tava esperando há muito tempo. E ele é um disco diferente. Isso é muito bom, porque ele é uma outra Robin. E eu achei isso muito interessante. Ela ainda é pop, mas ela tá fazendo o que ela quer. E é muito surpreendente, assim, muito positivo. Gente, vou falar desse ano. Tava com expectativa altíssima pro álbum de estreia da Celeste. Porque ela vem com Stranger, que eu acho uma das músicas mais bonitas dos últimos anos. Eu acho maravilhosa. Direto ao ponto, letra, tudo. Perfeito. Eu ouvi o Not Your Muse. Tem três, quatro faixas legais ali e tal. Mas como álbum, eu achei que ele seria muito foda. Achei que ele ia ser meio numa vibe back to black, assim, sabe, da Amy. Achei que seria uma coisa... Ele se perde legal, assim. Eu ouvi só pra resenha e depois nunca mais. Nunca mais. Eu amo singles. Eu escuro vários singles mesmo. O meio do final do disco é muito sem graça. Ele vai degringolando, assim. Eu achei bizarro. Aí, um outro desse ano que foi legal a experiência foi do Shame. Porque saíram singles bons e daí a gente tava, tipo, cara, eu não vou elevar a expectativa porque eu acho que vai ser só single. Tipo, eu acho que são só esses três singles aqui que são bons, porque são realmente muito bons. Quando eu ouvi o álbum, eu falei, cara, funciona como álbum. Tipo, eu achei um bom álbum. É redondo, assim. Eu gostei bastante dele como álbum e eu não tava pensando já madura. Eu já tinha me programado. Porque eu falei, gente, vai vir bomba. Tava analisada. Eu tava analisada. Porque eu falei, cara, vai vir bomba, porque só tem três singles bons. E aí, eu gostei bastante. Bastante mesmo. E continua sendo o álbum que eu tô ouvindo, assim. Um que eu tava com expectativa zero. E por motivos de que o disco anterior foi muito ruim. Era a Pabllo Vittar. Porque ela lançou o 1-1-1. E pra mim foi totalmente broxante. E aí, quando eu caí no batidão tropical, eu falei, gay. Amém. Só falei assim, gay. Amém, amém. Brazilian gay, Brazilian gay. Nossa, eu falei, é isso. Eu me senti uma garota paraense, assim. Puta, é muito bom, né? É isso que é viver no Pará, no norte do país. É essa sonoridade. Não é pra você, não. É isso que você... Eu me senti uma gayzinha, uma poca interiorana, assim. Porque eu era uma poca gauchesca. E aí, eu me senti uma poca sorrota. Então, foi incrível. Eu me senti realizada, assim. Então, foi uma boa expectativa. É isso. É isso. Da Pabllo também. Eu não tava tão assim... Nossa, pelo amor de Deus. Sim. Mas agora, hum. Que eu tava numa expectativa monstra. E que aí, eu fui sendo amaciado ali. Porque é o Kanye West. Quando ele lança o My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ele me derrubou. É fantástico. Aí, eu falei, o que que vem agora? Aí, ele lança o feat com o Jay-Z. Que eu falei, uau, sensacional. Mas e o seu disco? Quando que você vai lançar? E quando ele lança o Jesus. E ele é um disco totalmente diferente. De um jeito muito anárquico, sujo. Eu falei, é isso. Eu quero amar esse homem pra sempre. Vou passar pano pra esse vagabundo pro resto da vida. Então, assim. Foi uma expectativa muito subvertida. De um jeito totalmente... Que eu não esperava que ia ser. E que foi surpreendente, assim. Então, maravilhoso. Eu vou gravar esse trechinho. Vou ficar replicando ele no Twitter. Mas por que você acha que eu não gosto dele? Eu não gosto dessa coisa. Você pega no meu pé. Só porque eu fico passando pano pra ele. Não, mas a fazenda. A gente gosta. A gente gosta. O Donda, por exemplo. É um disco que eu não estava com a expectativa tão alta. Você vai falar que é mentira. Mas é verdade. Eu tava esperando. Eu gosto muito do Jesus King. Muito. Eu gosto também. O Donda eu não curti. Mas eu tava tipo assim... Então, eu tava tipo... Ah, vai ser um álbum ok, né? Tava meio preocupada com o número de faixa. Com todas aquelas apresentações antes. Com quem ia estar nesse álbum. E quando ele sai, eu acho ele inchado. Tinha que ser mais enxuto. Sim. Mas puta, eu gosto muito. Eu ouço toda semana. Quase todo dia. Quanto tempo você tem na sua semana, hein? Nossa, ousada ela. Vai ouvir outra coisa. Mas é porque aí você ouve... É síndrome de Estocolmo. Nossa, gente. Eu me surpreendi. E eu não tava esperando. Boa. Você que tá ouvindo a gente, vai lá no nosso Instagram. Se o Instagram já tiver voltado na edição deste programa. Voltou, voltou. E conta pra gente qual que era um disco que você tava com muita expectativa. e que foi totalmente derrubado por conta disso. E um que você falou assim, é... Nem vai ver nada. E de repente você foi totalmente surpreendido com esse álbum. Vai lá comentar no nosso Instagram que a gente lê na próxima semana. Certinho? Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco? Conta pra gente. Renazito, nesse bloco a gente vai trazer nossas diquinhas aqui de lançamentos musicais da última semana. Arrasou. Então vamos começar hoje com a convidada. Soraya, conta pra gente o que você anda ouvindo. Além do disco Dona, no tempo que sobra depois dessa... Eu tenho ouvido muito o Leonas X. Não consigo parar. Olha ela! Eu ouvi para resenhar e achei que ia ficar nisso. E já faz aí duas semanas e ouço Monteiro pra caramba. E tenho ouvido também muito o Mundo Livre SA, os dois singles que eles lançaram. O Bairro Infectado foi lançado em março, abril, se não me engano. Mas o Zúria Emergencial é da semana passada, aí do fim de semana Spotify. E estão botando lá um pouquinho de expectativa pra esse álbum que vem nos próximos meses. Amiga, vou te contar que eu não ouvi, porque eu achei a capa do single tão feia. É muito feia, é feia, é feia. Eu nem vi, olha que legal, vou ouvir. Nossa, é feia mesmo, tá vendo que eu não ouvi, mas é feia mesmo. É, eu recebi na assessoria, daí eu falei, nossa, eu não vou nem passar perto disso. Não pode ser bolsonarista, senão não vai gostar, porque as letras são bem diretas. Mas não é pra mim, porque eu sou o Brasil acima de todos. Deixa eu ver aqui essa capa, hein, que vocês estão falando. Diz, aproveita e citar com o Spotify aí e já vê o que você vai contar pra gente. O que você não parou de ouvir. Nossa, eu vi a capa, fiquei meio impactada aqui. Bateu torto aqui, vamos lá. Desceu errado. É, vamos lá, pessoal. Tenho aqui algumas dicas. Ó, Pedro Sá, maior. Que música bonita. Boa demais, bem surpreendente, amiga. Que música bonita. Triste para um caralho. Assim, emoções. Não é triste? Ah, pega pra, tipo assim, a letra é linda, amor, amor pra sempre. Mas o jeito que ela vai, eu acho que tem ali uma dualidade ali. Que eu não consigo entender se é um amor que tá feliz ou se é um amor que tá triste, entendeu? E quem que é o Pedro Sá, minha amiga Isadora? Ah, verdade. Faz bem falar. Pedro Sá, maravilhoso guitarrista, músico, produtor. Que faz parte da banda C. Que tocou mais de oito anos com o Caetano. O Pedro Sá também já tocou com o Gal Costa. Assim. Mary Bethany. Exato. Calcainho Autor. Calcainho Autor. O CV dele é bem grande, tá, gente? Vai também de Orquestra Imperial, Mulheres que Dizem Sim. Assim, só coisa top. Achei bem bonita essa música. Vem aí. E sai pela Balaclava Records o primeiro álbum dele. Que é o 1 no dia 4 do 11. 4 de novembro. Exatamente. Um grande vem aí. Bom, Jussara, a gente vai falar todo mundo junto? Como é que é? Podemos ir. Eu acho que assim, eu e Renan não precisamos falar. Porque a gente teve a honra de gravar um por trás do disco com a Jussara Marçal. Foi incrível. Então, acho que fica pra vocês darem a visão de vocês aí. E aliás, quem é assinante já ouviu esse episódio antes de todo mundo. Sim. Quem ainda não é, logo, logo vai poder ouvir. Mas tá maravilhoso. Assim como o disco, ela é tudo presente. Verdade. Ah, gente, achei muito bonito. Acho que vale muito ouvir, assim. Não vou ficar falando aqui. Porque eu acho que é realmente um álbum de você parar e ouvir, assim. De você ter uma experiência. De você entender tudo o que tá acontecendo ali. A produção do Kiko Dinucci, eu achei tipo... What? Tipo... Ai, achei muito boa. Realmente, assim. A produção foi uma coisa que eu fiquei tipo... Ah! E aí vem com as letras da Jussara. Que... Meu Deus do céu. Pesadíssimas, assim. De um jeito muito bom. É... Vou destacar aqui uma faixa que eu achei muito boa. A chama Ladra. Achei muito legal, assim. Tipo, foi uma que me pegou muito de... De primeira, assim. Na primeira audição. Achei muito bom. Achei um álbum muito foda. Muito foda mesmo. Aí, quero também destacar a Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Com a faixa chamada The Distance. Que faixa linda. Eu achei linda. Linda, 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 linda. Eletrônico gostoso de ouvir. E o clipe é dele. O nosso VJ das Estrelas. Gabriel Rolim. Meu Deus, né? Cara, eu amo. Perfeito. É... Wet Leg. Banda de Meninas. Tava na minha listinha. Bem boa essa música. Muito boa. Wet Dream. Cara, a primeira música delas. A primeira single delas. Que é o Chaz Long. Eu falei aqui. É uma das músicas mais crudentas do ano. Tipo, aquelas que realmente vai estar nas listinhas de final de ano de melhores músicas. E essa segue a linha. Achei bem boa. E pra finalizar, eu vou destacar também o Gay Bros. Que é um trio de Los Angeles. Que lançou também uma das músicas mais importantes desse ano. Love and Hate in a Different Time. Que é muito foda. E agora eles voltaram com essa música nova. Que chama Blame. É aquele tipo de música que você ouve e você não sabe de quando que ela é. Se ela é de 1960 ou se ela é lançada agora. Maravilhosa essa, né? É. Maravilhosa. Claro que pela produção ela se entende que é uma música nova. Mas o espírito dela, assim. É muito uma coisa desprezada. E a voz do menino é muito surreal. É incrível. É incrível, sim. Muito bom, gente. É isso, hein? Arrasou. Nick, o que você recomenda pra gente? O que você tem na sua listinha? Bom, tenho dois singles e um EPzinho. A primeira dica de single é uma banda chamada Irreversible Entanglement. Jazzismos ingleses. Muito bom. Eles lançaram um disco muito bom ano passado. Que chama Who Sent You? E aí eles voltaram com uma faixa nova essa semana. Que chama Lágrimas Del Mar. Puta, música instrumental pesadíssima. Muito bom. E aí minha segunda faixa é uma banda que eu descobri. Essa semana também adorei. Que chama Palace. O nome da música é Lover Don't Let Me Down. Aqui na matéria que eu tô, eles descrevem meio como Jeff Buckley. Com toques de My Morning Jacket, Dive e Out J. Mas na real eu acho que lembra mais o Maccabees. Nossa, é qualquer coisa então. Não, pra mim lembra muito o Maccabees. Referências boas mesmo. Na última... Ah, é aquela banda que você falou. Ah, vou ouvir mesmo. E veio com um clipão. Puta, eu achei muito foda essa banda. Muito boa mesmo, assim. Tipo, meio etéreo, assim. Vocais bonitos. Foda. E... Ou como o nosso amigo Renan Guerra fala, Langda. É, exatamente. A prosódia. É... Eu vou criar um bloquinho pra vocês que nem o do menino de... Eu pra outras crianças. Pra vocês usarem uma palavra minha a cada programa. Tudo. Cultura. Isso. E minha última dica é o EPzinho novo do Salvador. Banda do Gunnoguchi. Muito bom, amigo. É, do Ace Venture, né? Puta, math rock, art rock, pra quem gosta dessa inspiração. Quatro musiquinhas, vai rapidinho. Enfim, maravilhoso. Salvador, pra quem não sabe, se escreve só com as consoantes. Então, é S-L-V-D-R. E o EP que o Nick não falou o nome se chama Musubi. É verdade, eu não sei ler em... Em japonês. Apesar de ter a tradução do lado. Enfim. Fica aí a dica. Quando dei por mim. E você, meu amigo Renan Guerra? Eu vou... Além do disco da Jussara, que eu fiquei ouvindo em looping. Enlouquecendo a casa inteira, ouvindo isso pela semana. Eu também escutei bastante o disco novo do Ben-Ti. E que é um caso desse que a gente ficou discutindo de expectativa. Porque ele estava lançando muitos singles. E eu fiquei assim, estou um pouco com medo. Será que vem aí ou não vem? Muitos singles até agora. E aí veio, gostei muito, porque me surpreendeu. O disco tem meio que como se fosse duas partes, digamos assim. Uma primeira parte, o início é um pouco mais solar. E o final é um pouco mais melancólico. Então tem meio que uma quebra a partir do interlúdio. Que tem participação da Josiara. E é muito interessante, assim. Porque tem umas canções muito bonitas. O disco tem participação da Fernanda Takay. Do Jalu, da Josiara. Do Avuá. Tem uma participação de vários músicos. Tocando em diferentes faixas. Então tem muitos nomes na ficha técnica. Tem o Marcelo Genesi. Tem o pessoal… Tem o cara do Akiti. Ah, tem um monte de gente, gente. Depois você vai lá no Spotify e fica procurando. Porque tem muita coisa. Mas vale bastante a pena. Porque o Ben-Ti, pra quem nunca ouviu, ele tem essa coisa de ser… Tem um pouco desse universo do folk. Porque ele toca viola caipira. E ele adapta isso meio pra esse universo do folk. Mas são músicas bem pop, assim. Bem românticas. Bem pras gaysinhas, assim, interioranas. Que estão descobrindo a cidade, se apaixonando. Estão bem colhendo milho na roça. É isso. É sobre isso. Eu achei bem gostosinho. E você, meu amigo Kleber? O que você traz pra gente? Hoje eu tô só o caminhãozinho dos lançamentos aqui. Vou começar com nossa querida Arca. Nossa querida Loura Josefina. Que anunciou disco novo pra dezembro, no dia 3 de dezembro. E lançou a música chamada Born Yesterday. Que tem parceria inusitadíssima com a CIA. E ficou muito bom. Um hiper pop tortíssimo. Mas com esse fundo de pop tradicional. Que é muito característico da CIA. Quem me surpreendeu muito. E eu já recomendei aqui o single anterior. Foi a Maria Portugal, com dois litorais. Tudo! Incrível. É uma música de quase nove minutos. Pra quem gosta de Steve Reich. Quem gosta de Philip West. Desses artistas que trabalham piano de um jeito mais vanguardista. Umas estruturas mais experimentais. Essa música é tudo. A voz dela tá impecável. Essa música já foi lançada no disco anterior da parceira dela do Quarta B. Que é a Joana Queiroz. Ela lançou no Tempo Sem Tempo. Que é um dos meus discos favoritos do ano passado. E ela volta agora de um jeito totalmente reformulado. Do meio jazzístico. Meio atmosférico. Tem muita camada. Muita coisa acontecendo ali. Então vale a pena. E faz parte do disco que se chama Erosão. E que sai em novembro. Pelo selo risco e pelo selo alemão Fun in the Church. Outra surpresa absurda. Foi a parceria entre o Converge e a Chelsea Wolfe. Que já tinham colaborado. O vocalista e guitarrista do Converge já tinha trabalhado com a Wolfe. E agora eles vão lançar um disco em conjunto. Que se chama Blood Moon. E é sensacional assim. Porque ela é crescente. Ela é épica. É como se fosse um evanescence. Só que totalmente caótico e anárquico. É muito densa. Muito forte. E eu gosto da Chelsea Wolfe. Porque ela é totalmente dramática. Nas coisas que ela produz. Ela é super over. Ela é muito teatral. É totalmente épica. Então acho que vale muito a pena. Para quem é gotziquinha. Então, mas eu acho que para quem não está acostumado a ouvir metal. Eu acho que é um bom caminho. É, isso é. Porque tem esse fundinho quase de pop. De arte pop. Que é muito característico dela. Então, vale a pena ouvir essa música que é super gostosa. Discos. Me surpreendeu que minha amiga Isadora Maida não recomendou a Tirza. Com Color Grade. Ah, esqueci. Sim. Muito bom. Esqueci de ser muito bom. Nossa, muito bom. Trabalho excelente. Assim, fiquei bastante... Eu gostei de todos os singles que saíram. Só que dentro do disco, eu acho que funciona de um jeito ainda melhor. Mais uma vez, a Tirza, que é uma cantora e compositora britânica. Trabalhando em parceria com a Mika Levy, que era do Mikachu. E aí, ela faz esse disco que é um R&B, só que totalmente torto. Caseiro, sujo. Com muita sobreposição de voz. É todo quebrado, assim. Tipo, totalmente não comercial. Mas você acaba muito hipnotizado de um jeito até inexplicável, assim. Então, pra quem gostou do disco anterior, vai gostar desse. Outro que lançou o primeiro Homem de Estúdio, eu já tinha recomendado aqui. É a dupla canadense do Ducks Limited, que eles lançaram Modern Fiction. Ai, bom também. Discão de Jungle Pop, assim. Quem gosta de Real Estate, quem gosta de Wild Nothings. Balaclavers. É, essas bandinhas... É bem balaclava. Essas bandinhas com uma pegada de Dream Pop meio litorânea, assim. Música fácil, pra você ouvir, sim. Totalmente descomplicado. Soraya, quando sobrar um tempo entre um Donda e outro, vai gostar desse disco também. Mas o que eu realmente não paro de ouvir é o novo Homem de Estúdio da Illuminati Hotis, que se chama Let Me Do One More. Nossa, amigo! Discão, 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 discão. O Illuminati Hotis é uma banda de Los Angeles, encabeçada pela Sarah Tudzin. Ela é cantora, compositora e produtora da banda. Ela produziu pra Pompom Squad, o álbum da Pompom Squad, produziu. Sim, e ela tem... Que demais. O disco anterior foi muito legal, ela lançou uma mixtape ano passado. Só que esse disco, assim, tá muito legal, porque ele tem uma pegada de punk, mais uma pegada de rock dos anos 2000, tem umas baladinhas que são meio pop dos anos 60, então ela transita por entre estilos, tem participação do Buck Meek, do Big Tiff. Que tudo! Então, assim, é um trabalho muito legal. Eu fiquei meio que sem dar atenção, por conta da capa do disco, que eu achei, tipo, bem qualquer coisa, e aí eu fiquei ignorando. E aí, na sexta, com os lançamentos... Eu adorei ela pulando o negócio. Hã? Eu adorei ela pulando a cerca. Mas é que, tipo, não diz nada, sabe, do disco. Ela tá pulando a cerca. Os clipes que ela lançou também são bem ruins, assim. É, eu não fiquei dando atenção. E aí, quando eu dei o play, assim, eu falei, caralho, que disco legal. Um disco muito divertido, que tem essa energia de indie rock dos anos 2000, de um jeito muito gostoso, assim. Então vale bastante a pena. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Pessoal, começando o nosso último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai dar dicas de coisas atemporais que podem ou não ser ligadas ao mundo da música. Boa, vamos lá com a nossa convidada ilustre, Soraya. O que você traz aqui? Bom, eu vou fazer um jabá. Né, Kleber? Eu vou indicar o Braincast, é um podcast da família Benova de podcasts. Nunca ouvi, sabe o que que é? Me conta. Esse Braincast está eu, está Kleber Fack, Olga Mendonça, Marco Melo e o Merigo lá fazendo figuração. Porque ele não falou, praticamente. Comentando sobre as 500 músicas, as 500 mais da Rolling Stone. Saiu a lista atualizada, eles não atualizavam desde 2004. E a gente está lá, comentando o Kleber super defendendo a Robin. Ó, gay rights. Gay rights. Então, a gente dá uma analisada sobre essas mudanças que são, na verdade, mudanças sociais que acabaram, né? Respingando na lista. Está bem divertido esse programa, inclusive. Está gostosinho. Vou trazer também uma série da Netflix, para quem gosta de mistérios. Eu gosto, eu gosto bastante, consumo bastante. Então, vou indicar Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite. Ai, já várias pessoas recomendaram. É, eu vi também. Que andou fazendo essas... É o queridinho do Stephen King, que está na Netflix. E é muito bacana, porque dá uma... Para quem curte coisas ligadas à religião, assim, dá uma amostra do como as pessoas distorcem e pegam as coisas e usam do jeito que elas querem. E aí, né, ali é para dar um certo respaldo em coisas místicas, talvez, assim, inexplicáveis, que não são... Enfim, as pessoas vão acreditar do jeito que elas querem. E como cada religião, cada sacerdote, enfim, faz isso. Então, Midnight Mass na Netflix. Boa. Klebers, o que você traz? Vamos lá, vou começar também com uma série, que eu acho que todo mundo já deve ter comentado, visto ou assistido. Que é Round 6, ou Squid Game. Me conta, que eu não entendi nada. Eu ia falar dela, mas eu sabia que alguém que talvez ia falar. Eu ainda sou a tia-avó que não entendi nada, me conta. Eu acho que tem que assistir, assim, os dois primeiros episódios. São básicos, se você passou dos dois, não te prendeu, desiste. Mas eu acho que é muito difícil, porque ela é uma série muito bem atuada, muito bem pensada. Round 6 é uma série sul-coreana. Ela foi criada, o roteiro dela, há mais de 15 anos já. Mas ela só conseguiu ser botada em prática agora. E ela é um desses desafios, tipo... Onde várias pessoas são sequestradas, não. Elas aceitam participar de um desafio, onde elas precisam fazer brincadeiras de criança. Só que, quando você é derrotado nessas brincadeiras de criança, você é morto. E a diferença é que, pra participar dessa competição, você tem um prêmio de milhões e milhões de... Equivalente, milhões e milhões de reais. Onde só uma pessoa vai levar no final. E aí, a questão, você fala assim... Ah, meus jogos mortais. Aqueles jogos meio Fortnite. Eu considero jogos mortais da geração Z. Não é meio Battle Royale. É mais Battle Royale do que Jogos Mortais. Ah, a gente não gosta. Não, assiste, miga, porque tem um fundo dramático muito interessante. E você começa a se perguntar... Tá, por que que essas... Será que essas pessoas são tão miseráveis, assim, a ponto de participar de um negócio que custa a vida delas? Então, esse debate político e social que tem dentro... E que é reforçado muito pelo segundo episódio, que é muito bem estruturado, com atuações muito fortes, atuações muito bonitas, te prende. E a narrativa não é gráfico num ponto, assim... Tipo, vai ter morte, obviamente, mas não é tão brutal, tipo, gente decepada ou coisa do tipo. Então, eu acho que é super tranquilo. De assistir, são só nove episódios, você piscou, foi tudo, assim. E não é tosco, que nem aquele da Netflix, que ficaram todo mundo... Nossa, meu, crítica social foda, que era, tipo, aquela rampa na prisão que ficava acabando a comida. A comida lá, que voltava a comida. Pelo amor de Deus, gente, eu perdi uma hora da minha vida com aquilo. Eu acho que quem gostou de Parasita vai se interessar, porque tem esse fundo social ali. Mas ele é pop, eu acho que é uma das poucas vezes que eu vi um universo de anime e mangá tão bem adaptado a um universo de carne e osso, assim. Então, eu acho que é bem interessante. A forma como eles usam as músicas dentro da série é muito interessante, que eles usam... Como são brincadeiras de criança interpretadas por adultos, as músicas são meio que sucessos dos anos 80. Só que elas são aplicadas, assim, de um jeito meio macabro. Então, é... Ah, tá, tá. É bem legal. Assista os primeiros episódios, eu acho que você vai embarcar muito fácil, assim, na trama. Você quer comentar mais, Soraya? Vale pelo hype, porque essa série, ela tá entre primeiro, segundo e terceiro, ali, né, no top 3 da Netflix, em 90 países. Sim, eu tava lendo. Então, assim, basicamente, o mundo inteiro tá assistindo isso. Vai ter muita fantasia disso no carnaval. Uau! Vem aí, hein! A estética dela é uma estética muito legal, assim, muito bem pensada. Tem, eu acho que... Ela casa de papel e encontra jogos mortais, né? Boa. É isto. Boa, vamos lá, Renan! É, eu vou trazer duas coisas rápidas. Um é o Conexão Balaclava, que tá no YouTube. Saiu o primeiro episódio. Verdade. Que é o encontro do Terno Rei com o Samuel Rosa, do Skank. O programa durou em torno de uma meia hora, um pouco mais, eu acho. Não, 27 minutos. É, meia horinha. E aí, tem uma... Eles conversam sobre música. E eles também cantam três músicas. E eu não sabia que eu precisava tanto daquela versão de Balada do Amor na balada. Sim! Eu amei demais. Ficou muito lindo. E o Samuel Rosa também é muito legal. Ah, é gigantesco. Eu amo. É muito bom. Eu acho muito legal essas famílias que, tipo, várias pessoas da família são famosas. Tipo, ele e o Sergi e o Groisman. O Tarantino. Puta, vida. Tarantino. Ai, que legal. Os três irmãos. Sergi e o Groisman, o Samuel Rosa e o Tarantino. Os três idênticos lá do Netflix. Todos sem dente. Ai, mas eu vou continuar agora. Exato. É uma coisa séria agora. Ai, ai. A segunda coisa é o perfil da Tereza Eugênia no Instagram, que é a fotógrafa de música. A Tereza Eugênia é uma senhorinha e ela fotografou todas as coisas mais importantes da MPB nos anos 70 e 80. Ela tá lançando um livro que se chama Tereza Eugênia Portraits 1970-1980. E aí no Instagram ela posta algumas dessas fotos clássicas, tipo, as melhores fotos da Gal, da Bethânia, do Caetano. Tudo foi ela que tirou. E é maravilhoso porque ser fotógrafa era o segundo emprego dela. Ela foi enfermeira até os anos 90. E ela fazia essas fotos porque ela começou fotografando alguns shows e as pessoas começavam a gostar dela. E aí ela virou amiga de alguns produtores e ela fotografava, tipo, os shows, as fotos de lançamento e as festas, tipo, festa de aniversário. Eles chamavam ela pra fotografar e tem fotos maravilhosas, assim, de encontros. Amigo, como que é o perfil dela, o nome? É arroba Tereza Eugênia, só que é com TH. Tereza com Z. E ela é uma senhorinha dela, agora ela tá divulgando bastante o livro, mas geralmente ela fica postando histórias também dessas fotos, sabe? Porque ela tinha acesso a, tipo, entrar na casa desses artistas, fotografar eles em momentos, assim, de muita intimidade, sabe? Então ela tem fotos de Deus e o mundo nessa época. Tem fotos Marina Lima, Fafá de Belenze, Ziposse, Alcione, Elza Soares. E o livro dela saiu agora, esses tempos, ele… Ah, saiu? É, saiu, ele é, tipo, bonitão. Ele tá em torno de uns 100 reais, vale a pena, porque, tipo assim, as fotos são muito lindas. Ah, eu vou comprar, gente. E a impressão é muito boa. E tem uma foto perfeita da Alcione tocando clarinetes, eu acho que ali ela inventou isso. Gente, essa foto do Caetano é dela! A maioria das fotos, quase todas as que a gente conhece lindas em preto e branco é dela. É surreal, eu acho que é bem interessante porque é legal que ela tá… ela é super ativa e ela tá se divertindo muito com as pessoas postando o livro e ela fica contando historinhas e tal. Ela é muito fofa. Que fofa! É isso, muito legal. E aí, essa dica, arrasou. Nicks? Bom, não tenho conseguido assistir muita coisa, além de mudanças. Os madrinhos sabem que a gente tá fazendo… Tá que vai maricondo, hein, pra fazer a mudança. Porra. Os madrinhos sabem que a gente tá produzindo coisa pra cacete, então também não tá sobrando tempo, além de editar coisas. Então eu vou reforçar a dica do What If, da Marvel, que como a gente suspeitava, tá virando um grande… uma coisa só, assim. Os episódios parecem ser independentes, mas não são, então estão formando uma historinha ali que tá divertidinha. E na linha de criar hype e ser decepcionado, tem aquela Star Wars Visions também, que eu assisti dois episódios, dormi no terceiro. Parece ser divertido, eu achei meio meh. Então é essa, qual é a média de hoje. E é isso. Entendi. E você, minha amiga Isidora? Gente, vamos lá, hein, porque aqui é sopraner, porra. Ó, vou trazer aqui, hein, The Many Saints of Newark. Ainda não chegou na HBO Brasil, mas é aquela coisa, né? Quem procura, acha. Cara, eu amei a arte, poesia, assim, perfeito. O que é o The Many Saints of Newark? É um filme que é baseado, né? Seria a história de como o Tony Soprano virou o Tony Soprano, assim. Tipo, todas as inseguranças, todas as… Enfim, os demônios que enfrenta na série, né? No caso, no Sopranos. Como que ele foi chegar nisso, assim, né? Daí aparece ele novinho, tem toda a parada com o tio dele, que é o Dick Montessanti, que na série ele fala muito, que era um cara que ele gostava muito. Cara, é muito bom o casting, assim. Tipo, todos os atores que eles pegaram pra fazer, né? Esses personagens mais novos, é muito legal. Tipo, muito legal mesmo, assim. Achei muito legal o serviço ali do diretor e da produção também, né? De fazer o casting ali. Muito bom mesmo. E o Tony Soprano é interpretado pelo Michael Gandolfini, que é o filho do James Gandolfini, né? Que faleceu, que fazia o Tony Soprano. E ele tá muito bem, assim. O menino tem, acho que, uns 22 anos, alguma coisa assim. Achei muito bom. E achei a trilha foda. Sopranos é arte, né? Sopranos já tinha uma trilha foda. É arte, tipo assim, é inacreditável. Eu chorei, eu não tô brincando. Eu chorei vendo algumas coisas, tipo… E isso nunca acontece quando eu vejo trilha. Italiana, né, amiga? Não, você não tá entendendo, amigo. Eu, assim… Muito obrigada, porque eu entendi muita coisa da minha família, assim, de, tipo, bisavó, avô… Crime, assassinato… Não, a parte do crime, não. Mas a parte da cabecinha mesmo. Várias coisas ali, várias, várias… Várias coisas. Entendi muito. E eu achei muito bom, assim. Eu tava vendo que saiu na crítica pro pessoal meio que não curtindo e tal. Cara, é fan service. Fan service. É bom demais. Tem várias referências dos episódios. Várias coisas que, tipo, o Tony Soprano contando pra psicanalista na série, aí aparece no filme, tipo, realmente a cena, assim, do passado, né? É muito bom. Achei muito bom. E a trilha sonora é impecável. Impecável. Muito bom. Boa. Antes de ir pros comentários, duas correções referentes ao último episódio, uma minha e da Isadora. A Isadora fala da… Quando ela cita a Milton Nascimento, ela fala a música Saudade dos Aviões da Painar. Mas é Pan Air o correto da música. Então, fica a correção. E eu, quando eu falo da capa de um… Ah, sim. É, você deu uma confundida ali. E eu, quando eu falo que a tela do John Wayne Gacy lá, ela é utilizada numa capa de um disco, eu falei que era do Melvins, mas, na verdade, é do disco chamado… É de uma banda chamada Acid Bath. E o disco se chama When The Kart Strikes Pop, de 1994. Eu confundi com o disco do Melvins, que é de um ano antes, que é o Houdini, de 1993. Eles têm cores muito parecidas, mas essa imagem é diferente. A capa lá. Fica o momento Erramos da Folha do Podcast. Eu também tenho que fazer um Erramos, porque quando eu falo do Torquato Neto, eu vim dar a entender que eu falei como se ele fosse baiano também. Porque eu falo, ele veio da Bahia com as pessoas, mas é porque ele estudava na Bahia. Mas ele é do Piauí, por isso que a música chama A Cajuína em Teresina. Mas ele é do Piauí, então ele não é baiano, tá, gente? Ele só veio com os baianos juntos, no mesmo bonde. Boa, viu? O podcast VFCM aqui também é correção, é errata. Comentários referentes à edição de número 163, músicas baseadas em histórias reais. Comentário do CC Campus 81. A música Valerie, cantada pela Amy, foi escrita por um tal de Dave McCabe, músico da banda inglesa The Zootons, de Liverpool. Ele conheceu a Valerie na Flórida, durante a turnê dos Zootons, se apaixonaram loucamente e fizeram planos, no qual incluía a mudança de Valerie para Liverpool. Uma semana antes da viagem para a Inglaterra, Valerie foi presa por estar dirigindo com a carteira de motorista suspensa. Para piorar a situação, essa não era a pior... Para piorar a situação, essa não era a primeira infração da moça, mas a sétima. Ela já tinha dado todos os históricos de problemas com a polícia por sua atuação no trânsito. Daí o romance melou. Pessoal, continuem com esse podcast maravilhoso. Vou tomar vergonha e me tornar padrinho. Abraço. Obrigado. Comentário ótimo. Temos aqui comentários no Twitter também, do Lu, apenas Lu, e ele tem um... Um arroba muito complicado, então... Hoje foi o Nick que sofreu com os números, não fui eu. Exato. Ele colocou... Ouvindo o podcast VFSM sobre músicas baseadas em histórias reais, descobrindo como eu quero do que de abelha sobre um relacionamento do guitarrista com uma namorada abusiva controladora. A melodia muda totalmente... É o baterista, não é? O que eu falei? Sim, mas foi... É o baterista, acho. Ah, tá. Ah, tá. Entendi o minuto. Então, errata aqui, do Lu, apenas Lu, Lu é o baterista e não o guitarrista. Acho que é o baterista, é. Daí ele fala como a melodia muda todo o entendimento da música e coloca aquele gif do cara fazendo a cabeça explodindo. E é essa aí. Boa. Soranja Alves. Suas redes sociais, onde as pessoas te leem, te ouvem, dá seu serviço aí, onde as pessoas te escutam. Fica à vontade. A casa é sua. Gente, estou nas redes sociais como ArrobaSuaAlves, Twitter e Instagram, diariamente postando matérias no b9.com.br E também, semanalmente, no Cinemático, arroba CinemáticoPod, nas redes sociais, falando de séries e filmes da semana, inclusive, hoje é? Dia 4? Ah, depois do... Hoje é quinta? Então, hoje, exatamente hoje, sai o Cinemático de Round 6. Estou lá comentando, dando notinhas. Sendo bem bacana com a série. Boa. Eu sou o ArrobaClaberFac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Eu sou o ArrobaAlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDoraUnderline no Twitter. Toda sexta tem lá no FFW, musiquinhas que eu seleciono na Supernova. É isso, pessoal. Um beijo. Eu sou o UnderlineRenaGuerra no Twitter e no Instagram. E agora, para o público da TV Aberta, eu vou estar comentando também a novela O Clone. Para quem não tem o Viva, não pode acompanhar comigo as novelas do Viva. Agora tem uma para todo o público, que é a gente vai poder comentar O Clone, gente. Já está babado, então pode chegar. Bora. Eu vou acompanhar. Eu sou o ArrobaNicAnderlineSilva no Twitter, NickSilva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se sobrar... Eita, catarreira. E se sobrar aquele dinheirinho gostoso, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. Para a gente dar risada, gente. Cadarro de porra que não desce, né, amigo? Dizia música. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Que palhaçada. E se puder... Todos os padrinhos na risada, Lega. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas cinco reazinhos por mês. Você acompanha as gravações ao vivo aqui, dá risada, vê as piadas e coisas que não entram na edição. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.